Oi, árvore da cura, eu me machuquei e vim aqui pra você me ajudar. E eu trouxe um regador, vou te molhar um pouquinho. Você pode me curar, amiga. Obrigada, curinha, hoje meu dia foi muito divertido. Eu fui pra escola e eu tinha que... Amiga, se eu te contar uma coisa, você promete guardar segredo. Tá, mas eu posso contar pra minha melhor amiga. Que? Eu não sou sua melhor amiga. Não, a minha melhor amiga é a curinha. Quem é a curinha? A árvore da cura, ela sempre ouve quando eu desabafo. Alegra meu dia e é muito boazinha. Eu tinha esquecido da árvore da cura, está, mas eu vou te contar, ok? Eu colei na prova e a professora viu, mas eu combinei com ela de ela não contar para minha mãe caso eu pagasse todo dia para ela 10 reais até acabar o mês. Menina. KKK. Olá, pessoal do vilarejo Ariluz. Eu vim aqui para pegar madeira de uma árvore colorida aí. Essa madeira é muito boa, beleza? Eu vou embora rapidinho. Que? Como é seu nome, moça? Verônica e você? Julieta, eu vou te informar, ninguém pode tirar madeira da curinha. Ela é minha melhor amiga e eu não vou deixar você machucá-la. Sai da minha frente, pirralha. Não. Árvore da cura. Ana, Julieta, vamos para casa agora. Você não viu que a mulher foi arremessada longe. A curinha é minha melhor amiga e eu não posso deixá-la. É uma árvore, Julieta. Agora vamos. Não vão. No dia seguinte. Sai desse quarto, Julieta. Para de falar comigo, eu te odeio. Tá abrobada das ideias, é Julieta? Não pode falar assim comigo, não. Você não tinha o direito de... Eu sou sua mãe. Eu faço o que quiser e você tem que me respeitar. Você é a pior mãe do mundo. Ai, ai meu coração. Me ajuda, Julie. Julie, Ju. Mãe, socorro. Algum médico, socorro. Como sua mãe está? Tá melhor, ela já até pode ir para casa. Ela vai amanhã. E a gente comprou muito remédio e vitamina A para continuar o tratamento. Que bom. Você reparou que depois que a árvore da cura virou a árvore do desgosto, tudo de ruim está acontecendo no vilarejo. Reparei para de chamar a curinha de árvore do desgosto. No fundo ela ainda é uma boa árvore e eu ainda acredito que ela vai voltar ao normal. E eu vou me esforçar muito, agora mesmo vou levar flores e água para ela. E vou conversar muito com ela também. Tchau, Emília. Eu ainda não desisti curinha, eu sei que você tá aí. Tá acontecendo tanta coisa ruim, minha mãe foi parar no hospital, eu fiquei muito assustada. Tá tão difícil, amiga. Eu fiquei muito machucada, atualmente estou melhor. Mas adquiri depressão, estou muito triste ultimamente. A árvore estava tentando voltar a ser como era antes, ela não queria arremessar sua melhor amiga. E ver Julieta nesse estado só faz a árvore do desgosto se esforçar mais para voltar a ser a árvore da cura. Minha mãe não deixa eu chegar mais perto de você, mas eu queria que você voltasse a ser a minha melhor amiga de antes, que não arremessa os outros. A árvore ao ouvir isso se esforçou mais ainda aí. Você voltou a ser a árvore da cura, Ebaaar. Eu vou poder te abraçar de novo. A depressão foi embora, e todo o vilarejo voltou a ser alegre novamente.